Tá aloubradinha, mostradinha Vem, 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 vem Vem na voz Vai tomando, vai tomando É que o não sempre foi certo, nós foi até do sim Falei que essa safada um dia ia sentar pra mim O mundo girou, chegou minha vez Foco nenhum, foco nem baby Minha pior que é o G3 Eu não trafico nem me envolvo, mentira, só me Eu não trafico nem me envolvo, mentira, só me envolvo Eu só me envolvo com a Xereca, pulo doido Eu só me envolvo Eu não trafico nem me envolvo, mentira só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca, pulo doido Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Eu só me envolvo com a xereca, com a xereca, com a xereca, com a xereca Eu não trafico nem me envolvo, mentira só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca, pulo doido Eu tô aqui no beat, sempre apelando Safado Eu não trafico, nem me envolvo Mentira, só me envolvo É que o não sempre foi certo, nós foi até do sim Falei que essa safada um dia ia sentar pra mim O mundo girou, chegou minha vez Foco nenhum, foco nem baby Minha pior que é o G3 Eu não trafico, nem me envolvo Mentira, só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca, pulo doido Vem, vem, vem me fuder Vem, 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 vem me fuder Eu só me envolvo com a xereca, pulo doido Vem me fuder Eu não trafico nem me envolvo Mentira só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca bolo doido